Você vai sair agora, Pão Esmeralda! Ah, vai! Ai, mas que caramba! Você tem certeza que é uma boa ideia? É a melhor ideia de todas, meu caro amigo! Sway, Sway, você tá ficando doidinho! Doidinho! Essa é boa! É melhor tapar os ouvidos. O que eu tô fazendo de errado? Por que o Pão Esmeralda não sai? O criador do Pão disse que o Pão Esmeralda só pode ser removido por verdadeiros entregadores. Verdadeiros entregadores. Entregadores. Res. 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 É isso! Verdadeiros entregadores trabalham juntos. Meus pais e avós tinham um ao outro. E eu tenho você, Baduce. Ah, está me fazendo cora. Então tá. Somos uma equipe. E uma equipe agarraria o Pão e puxaria juntos assim. Acha mesmo que vai dar certo? Ah, eu não sei se daria certo. Mas temos que tentar. Anda, me ajuda! Onde estão os verdadeiros entregadores? Bem aqui é onde estão! Tá bom, e agora? Ah, espera. Eu ouvi alguma coisa. Olha essa coisa comendo. Coma, 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 como o mofo, fera malucona. Coma, 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 como o mofo numa boa. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Fugão, foguete. Entregando pão no furgão foguete. Meu nome é Sway Sway. E este é o Baduce. Uh, 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 uh. Detonar. Mande a Jenny Patinho aqui. So bad, ele...